Operação Carne Fraca. Mais de mil policiais federais cumpriram hoje 309 mandados judiciais em vários estados contra uma organização criminosa formada por fiscais agropecuários e executivos de vários frigoríficos. Entre eles, o BRF Brasil, dono das marcas Sadia e Perdigão, e o JBS, que possui as marcas Friboi, Seara e Swift. A investigação apurou que os servidores públicos recebiam propina para facilitar a liberação de produtos adulterados. Foram constatadas irregularidades como o uso de carne vencida, armazenada em condições impróprias, sem inspeção e com aditivos cancerígenos. Apesar de nenhum frigorífico gaúcho estar envolvido no esquema, as principais marcas nacionais são comercializadas aqui no Rio Grande do Sul. Um sinal de alerta para quem compra carne em açougues, supermercados e outros estabelecimentos. Antônio vem ao mercado público comprar carne, pois acredita na qualidade do produto. A procedência é sempre uma preocupação. A carne clandestina, ela te deixa a possibilidade de tu estar ingerindo alguma coisa que não teve vacina, algum animal que não foi vacinado, que não passou por controle nenhum. Mas mesmo conhecendo o ponto de venda, é importante ser desconfiado. Para o coordenador técnico do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a grande operação deflagrada pela Polícia Federal tem o mérito de trazer à tona irregularidades na inspeção de matadouros e frigoríficos. Agora, o consumidor se vê diante de um problema. Essa operação do Ministério Público está constatando que, mesmo em indústrias sob regime de inspeção federal do Ministério da Agricultura, e com rigoroso controle de qualidade, mesmo assim nós estamos observando irregularidades. E assim, fica muito difícil para o consumidor chegar num ponto de venda de carne, num açougue no supermercado, e ter um critério para saber se aquela carne que ele está adquirindo tem procedência, tem fiscalização, tem garantia de qualidade. Uma das recomendações para se proteger ao comprar a carne é observar a limpeza do local de venda e o manuseio dos funcionários, que devem estar uniformizados. A identificação do frigorífico tem que estar no rótulo quando a carne vem embalada, além do carimbo de inspeção, as condições de armazenamento e o nome do corte. A temperatura de refrigeração deve ser de até 7 graus e estar visível. Outra dica é analisar o aspecto do produto. Qualquer odor que a gente classifica como odor repugnante, o consumidor não compre. A cor. A cor tem que ser um vermelho claro ou um vermelho púrpura. Uma carne com uma cor escura, que a gente chama de um tom amarronzado, essa carne já não é de boa qualidade. E a pior cor de carne que pode existir é uma cor esverdeada. Textura é importante, né? Na gíria a gente diz assim, a carne melada. O que é a carne melada? É aquela carne pegajosa. Então isso também é um sinal de deterioração e o consumidor deve evitar esse tipo de produto. E, é claro, sempre que houver desconfiança, é importante questionar o responsável pelo estabelecimento ou buscar outro local de venda. A lista dos frigoríficos investigados pela Polícia Federal, você encontra na nossa página no Twitter, arroba Jornalismo TV. E as investigações da Operação Carne Fraca também revelam que parte do dinheiro obtido através de propina era repassado para o PP e o PMDB. Entre os nomes citados nas investigações está o do ministro da Justiça, Osmar Serralho, flagrado nas escutas em conversa com o fiscal agropecuário do Paraná. Segundo a Polícia Federal, ele não é investigado e não há indícios de ilegalidade em sua conduta. Serralho esteve hoje em Porto Alegre e explicou o motivo do telefonema. Telefonemas a gente dá e muitos. Eu recebi um comunicado dizendo que iriam fechar o frigorífico. Aí eu liguei. Para quem? A expressão que a imprensa está explorando de alguma maneira é porque eu chamei de chefe. Ele é o chefe. Aquele cidadão com quem eu falei é o superintendente do Paraná da Agricultura. E eu liguei para ele para saber o que está acontecendo em relação ao frigorífico. Aí ele pediu tempo. Ele foi se informar com os servidores. Aí me respondeu dizendo que, olha, não se preocupe que não tem nada. O PMDB do Rio Grande do Sul informou que não há políticos gaúchos citados nas investigações. E por isso não vai se manifestar. Nós não conseguimos contato com o diretório do PP.